Olha, o Recife começou com duas casas, Casa Amarela e Casa Forte, e foram construídas por dois irmãos, e eles eram dois unidos, Monteiro e Vasco da Gama. E para se plantar macaxeira, fizeram uma nova descoberta lá na Guabiraba. Socorro e Tijipió, iam morrendo afogados, e foram curados com o chadain de Ribeira. Inventaram de jogar bola e fizeram um campo lá no Espinheiro, mas furava muito a bola, aí fizeram um campo grande. Graça era irmã de Madalena, prima de Ivo Borges. Graça gostava muito de Macumba. Foi até a encruzilhada, fiz um ponto de parada, se benzeu com a rua e tomou banho com água fria. Foram a Alpina, fizeram uma boa viagem? Por só de piedade me encandeia, eu vou me segurar no cabo para não cair da pontezinha, conhece? Graça disse que tinha comprado a casa lá em Olinda, uma tal de casa caiada. Eu fui lá e só vi aguazinho, perixinho, saguadinho, que dava muito mal para tomar uma. E mandaram que eu fosse receber o dinheiro lá no Embura, de um tal de Jordão. Eu fui e voltei sem receber, por quê? Encontrei dois, um alto e um barco, eu não sabia qual era que ele havia. Foi quando eu saí em frente, cheguei a um lugar deserto, que lá tudo era invisível. Invisível lá só tinha rio. Foi quando eu dei por mim que estava em Lagoa Encantada, bem. Mas eu fiquei tão abimado que ia cair um argueiro no meu olho. Aí chegou o cidadão e disse, diz, corre, corre, cavaleiro, e vai até Santa Luzia, manda um lencinho para tirar o teu argueiro. E a única vantagem que eu tive no Embura é que eu comprei dois carneiros, e no outro dia eu fui buscar. Cheguei lá, tinha o quê? Tinha três. Foi assim que o Recife começou, foi assim que o Recife começou, desde o tempo do pai do pai de vovô, desde o tempo do pai do pai de vovô, foi assim que o Recife começou.